Bonito, tudo bem com vocês? Já está disponível o ciclo 17 da Natura no meu espaço digital. Com quem, meus amores? Com quem, meus amores? Logo de cara aqui com lançamentos Ecos Capitiu e a volta do Crisca Jeans e os presentes de Natal. Agora eu vou mostrar os valores já com o meu cupom, tá? Lembrando que esses preços aqui só vão ficar esses valores quando vocês adicionarem o meu cupom economia, mas vai estar aqui no box de informações e nos comentários fixados o link clicável do meu espaço digital e o cupom de desconto que é o economia, tudo letra maiúsculo, tudo junto, tá? Mas vai estar tudo aqui bonitinho. Então, se vocês querem economizar, querem pagar barato, esses valores já estão na promoção e com o meu cupom ficaram esses valores aqui, tá bom? Então, começando com esse lançamento, Ecos Capitiu por R$91,93, e os presentes, a maioria dos presentes já estão disponíveis. Pra minha região tem alguns produtos que ainda, alguns presentes que ainda estão indisponíveis, principalmente o Ilia Secreto, tem alguns que estão indisponíveis, mas pode ser que pra vocês estejam, tá? Esse kit lindo do essencial, gente, eu tô chocada, porque eu amei essa bolsa, tá? Às vezes, R$40,71. Presente Natura Luna, R$103,11. Aqui, o presente essencial tradicional, né? O clássico normal, sem a bolsa, por R$171,90. Poupa Ecos Mãos, por R$21,41. A de castanha. Presente Pimenta Rosa. Gente, esse hidratante é mara, já vou garantir o meu, por R$730,01. Presente Kayak Masculino, por R$120,31. Presente Natura Todo Dia, Macadâmia, R$730,01. Tá muito bom, ó, vem o Body Splash, vem o hidratante, o sabonete. Qualquer dúvida, tá, a gente só dá uma pausa aí no vídeo, ou um print na tela, tá? Presente Ecos Maracujá, também tá a coisa mais linda, ó, por R$64,41. Presente Manga Rosa e Água de Coco, por R$60,11. Lembrando, meus amores, que os melhores valores dos presentes estão agora no ciclo 17. Então, já adquiram de vocês, porque na campanha 18 e na campanha 19, os kits vão aumentar um pouquinho. Inclusive, o Ecos Alma vai aumentar. Então, esse é o melhor preço, que é na campanha 17. Então, já aproveita essa campanha 17, pra adquirir o presente que vocês vão querer aí. Ecos Alma, por R$172,00. Presente Natura Luna, por R$150,41. Kayak Vital Feminino, com hidratante, que é lançamento R$98,81. O masculino, que ele vem o hidratante, também vem... Eu não sei se... Gente, não lembro se é o hidratante ou é shampoo, sabonete líquido do masculino, tá? E os sabonetes, por R$103,11. E aqui temos o difusor Capitiu, por R$128,91. Lembrando que é vidro, tá? Ele é de vidro, muito lindo. Então, veio o difusor e os aromas aqui. E a saboneteira, que tá linda, gente. R$8161, veio o refil do castanha. Eu tô louca pra pegar essa aqui, gente. Lindo, lindo. Presente Natura Todo Dia Macadâmia, por R$6,356. Outro kit aqui do Ecos Maracujá, por R$107,41. Aqui temos o presente Nature, desenho nas nuvens, por R$94,51. O presente Kayak com Necessaire, por R$193,41. Presente Natura Essencial Feminino, só ele, tá? Por R$120,31. Aqui, se vocês quiserem comprar separados, mas acho que o kit vale mais a pena, tá? O sabonete em barra, por R$20,55. Vem duas unidades. E o hidratante, por R$25,71. Também tá maravilhoso. Mas compensa mais comprar o presente completo. Esse que é aquele sem a bolsa, tá? Natura Homem, por R$107,41. Aqui temos algumas promoções. O Natural Homem Dom Perfume, tá? Por R$128,91. Humor Online Feminino, por R$64,41. Lembrando, meus amores, que alguns desses perfumes já são última chance. Então, eu acho que no máximo esses preços até amanhã, tá? Hoje é dia 6, gente. Eu tô fugindo. E amanhã é dia 7? Não sei, eu tô meia perdida no tempo, meus amores. Mas é isso. Hoje é 6, eu acho que vai até dia 7. Porque tem empilhamento dos ciclos. Então, tem o ciclo 16 e o ciclo 17. Então, aproveitem. Luna Fascinante, que também é o último ciclo de vendas. Ah, eu falei o valor aqui, ó. O Ilia Tradicional, por R$77,31. O Humor Feminino, R$64,41. Luna Fascinante, R$68,71. O Oros Azul Marini, por R$51,51. E o Tarot, por R$68,71. Lembrando que o último ciclo de vendas foi do 16. Então, provavelmente, vai acabar assim como o Nascenses também. Então, se vocês querem essa fragrância, aproveitem. Tá saindo por R$146,11. Tá? Mas o Nascenses, ele também tá entrando no cupom mais 20, tá? Então, podem usar ele. Acho que no Crisca Drama, também vocês podem usar o cupom mais 20. Mas eu vou deixar todos os cupons ativos aqui. E aí, vocês vão testando qual que sai mais barato, tá? Como que os presentes só entram no meu cupom, não entra no mais 20. Mas alguns desses itens aqui entram no mais 20, tá? Então, o Nascenses, R$146,11. Crisca Drama, R$68,71. Revelar, também, que é o último ciclo de vendas, o 16. R$77,31. Conjunto Nature Verão Tibom, por R$85,57. O conjunto Manga Rosa e Agua de Co, que é o hidratante, mais o Body Splash, por R$50,91. Aqui também o Zuna, gente. É só no ciclo 16. Então, provavelmente, é o último valor mais em conta amanhã, tá, gente? Então, aproveitem. Que esse ciclo aqui tá muito maravilhoso. Aproveitem, porque esses daqui do ciclo 16, a partir, acho, de sexta-feira ou até amanhã, não tá mais esses valores, tá? Então, o Nartisan e o Tradicional, por R$146,11. O Iliacer, por R$77,31. Então, esses perfumes são última chance. Então, aproveitem, tá? Luna Intenso, por R$90,21. Kayak Aventura, por R$64,41. O Frescor Castanha, por R$47,21. Beijo de Mur, por R$64,41. E o setenta... O Ilha Secreto... Nossa, rasguei. Ilha Secreto, por R$78,20. Aí, meus amores, como... Aqui eu estou pelo aplicativo. Se vocês não têm o aplicativo, baixem o aplicativo, que é muito mais rápido e prático, tá, gente? Porque o site é bem complicadinho. Aqui vocês vão fazer. Vai vir aqui abaixo. E vai colocar prosseguir compra. Ela tá aqui em endereço de entrega. Você coloca adicionar seu endereço. Possui cupom de desconto. Vai clicar e colocar lá. Economia. Tudo letra maiúscula. Tudo junto. Cuidado pra não deixar espaço nem antes do E aqui, nem depois do A. Acontece muito que não consegue usar meu cupom porque fica esse espaço, tá? Colocando o cupom, vocês vão... Lá abaixo vai estar as opções de pagamento. Vocês podem escolher cartão de crédito ou boleto. No cartão de crédito, vocês podem parcelar até seis vezes sem juros no cartão de crédito, tá? Então, quer mais moleza que isso? Só sentando a gelatina, né, meu povo? E qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Ou entra no meu WhatsApp. Aliás, eu tenho lista de transmissão que também vai estar na descrição. E nos comentários fixados. Se vocês quiserem receber novidades, lançamentos e promoções, cupons de desconto, tudo da Natura diariamente, é só entrar lá com a palavra eu quero que eu adiciono vocês na minha lista. Se vocês tiverem alguma dúvida de compra, também me chama lá que eu passo pra vocês, tá bom? Então, é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!